E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um episódio curto, porém informativo a respeito das notícias mais recentes envolvendo todo esse conflito entre Rússia e Ucrânia, quais são as próximas sanções que os Estados Unidos estuda em aplicar então ao país russo e qual o impacto disso no cenário macroeconômico. Falaremos também de um discurso muito importante feito pelo presidente americano Joe Biden ontem a respeito do State of the Union, um discurso muito conhecido que eu vou comentar com vocês o que foi dito e também, é claro, como isso pode impactar o cenário macroeconômico e, consequentemente, o mercado das criptomoedas. Tudo isso vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Bruno e nesse rápido vídeo de hoje eu trago para vocês as últimas notícias mais importantes envolvendo Rússia e Ucrânia, como esses dois países estão sendo impactados por todo esse conflito que tem ocorrido e, claro, qual é o impacto de tudo isso no cenário macroeconômico. Eu vou aproveitar esse vídeo também para responder muitas dúvidas que eu tenho recebido do porquê esse conflito continua, do porquê a Rússia não para de atacar a Ucrânia e qual é o contexto histórico envolvendo esses dois países, por que eles possuem essa rixa e por que eles não param de se atacar. No caso, só a Rússia está atacando, a Ucrânia está se defendendo, mas por que isso está acontecendo? Mas para que a gente consiga entender todos os detalhes que envolvem esse conflito entre Rússia e Ucrânia, um vídeo somente sobre o contexto histórico entre esses dois países seria necessário. Como o objetivo do vídeo de hoje não é esse, vou fazer de uma forma resumida para que você possa entender o que está ocorrendo de maneira rápida. Bom, o conflito entre Rússia e Ucrânia se iniciou de maneira mais acentuada em meados de 2013 e 2014 por conta de um impasse envolvendo uma península chamada Crimeia. Bom, em meados de 1920, 1930 até 1954, a Crimeia fazia parte do território soviético, o território hoje da Rússia. E esse território da Crimeia foi dado pelo líder russo, pelo líder da União Soviética, em 1954, à República da Ucrânia como uma forma de um presente para trazer ali um laço mais estreito entre as duas nações, justamente para que a Ucrânia guerreasse junto com a União Soviética e etc. Até porque, na época, ela era chamada de República Socialista Soviética da Ucrânia. Então, é claro que um laço estreito entre os dois países era muito importante. Então, desde então, a Crimeia ficou como território da Ucrânia até meados de 2013 e 2014, onde tudo isso mudou, onde a Rússia, então, invadiu a Ucrânia com o objetivo de retomar esse território que anteriormente havia sido dado. E um dos principais motivos para essa invasão russa, lá em meados de 2013 e 2014, a essa península da Crimeia, foi justamente devido à aproximação da Ucrânia com os países do lado ocidente da Europa. Então, isso tudo não deixava a Rússia, de certa forma, confortável, que via isso como uma certa ameaça. A Ucrânia sempre foi um país com uma aliança fortíssima com a Rússia até essa data. Então, de certa forma, isso incomodava o governo russo, que via como uma ameaça, então, um dos principais países ali da sua fronteira está se aproximando a países do lado ocidente da Europa, consequentemente, a países como Estados Unidos e etc. Então, é claro que isso não trazia uma certa confiança para o longo prazo para os russos, que fizeram, então, a invasão da Crimeia como uma forma de anexar essa península. E, claro, também por conta da insatisfação da população local que não se identificava culturalmente com o país da Ucrânia. Então, eles também se desejavam se tornar anexados pela Rússia. E foi feita, inclusive, uma votação onde 97% da população votou por ser anexado pela Rússia. Então, já era uma coisa que a população não estava satisfeita, que os russos não estavam satisfeitos. E, claro, envolveu ali uma geopolítica, uma economia, né? Toda uma questão ali estratégica dos russos, onde foi feito, então, esse anexo dessa província. No entanto, desde então, começaram conflitos constantes envolvendo outras províncias que também se identificavam como separatistas da Ucrânia, como Donetsk e Luhansk. A Crimeia era uma delas, mas que havia já sido anexada. Então, esses conflitos sempre existiram até as datas atuais, onde os Estados Unidos, então, começaram a se meter nesses conflitos de uma forma um pouco mais ativa, convidando, então, a todo momento, a Ucrânia para fazer parte da OTAN. Que, na verdade, para quem não sabe, foi uma organização que surgiu em 1949 como uma organização para frear o avanço da União Soviética. Então, basicamente, uma união de diversas nações, Estados Unidos, Alemanha, Itália, França e demais, como uma forma de frear o avanço da União Soviética, que era, basicamente, uma das nações poderosas dessa época. Então, essa organização OTAN foi criada para isso. No entanto, a União Soviética acabou em 1991. Então, desde lá, a OTAN não teve muito sentido de se continuar, porque era para, justamente, conter uma organização que não existe hoje. Então, a União Soviética não existe mais. Então, na minha opinião, não vejo muito sentido da OTAN ainda existir. A partir do momento que o Biden, no caso, o presidente americano, toma algumas medidas como forma de trazer a Ucrânia para dentro da OTAN, naturalmente, a Rússia vê tudo isso como uma ameaça. Porque você está querendo trazer o país vizinho a mim para dentro da sua organização, que foi criada como uma forma de brecar, como uma forma de impedir o avanço, então, da antiga União Soviética. Então, é claro que existe toda uma rixa ali envolvendo a OTAN e a União Soviética, que, claro, não existe hoje mais, mas que, de certa forma, ameaçou os russos, né? Meio que chegou ali com a vara curta e começou a cutucar a Rússia. Então, é claro que o Putin entendeu tudo isso como uma certa ameaça e invadiu a Ucrânia como uma forma de dizer o seguinte. Bom, eu vou atacar ele aqui e ele não vai fazer parte da OTAN coisa nenhuma. Ele é o meu país vizinho aqui, tem uma fronteira gigantesca comigo e eu não quero a OTAN trazendo uma base militar para a fronteira com o meu país. Eu vejo tudo isso como uma ameaça. E foi justamente o que a gente falou em vídeos anteriores. Se a China ou a Rússia chega para o Canadá e para o México e começa a colocar bases militares, como uma forma de ser ali o satélite desse país próximo aos Estados Unidos, eu tenho certeza que os Estados Unidos também não vão gostar desse movimento e muito possivelmente vão ameaçar esses países também para que então esses países não se juntem a organizações de outros países que são, em tese, inimigos dos Estados Unidos. Então, a Rússia vê os Estados Unidos como um possível adversário, como um possível inimigo econômico. Então, é claro que não é interessante que o seu país vizinho faça parte de uma organização como a OTAN e é por isso que estamos tendo todo esse conflito onde a Rússia, então, está invadindo a Ucrânia como uma forma de tentar impedir que a Ucrânia faça parte, então, da OTAN que foi, então, e ainda é, uma organização que foi criada para impedir o avanço da União Soviética, que sequer ainda existe. Tendo realizado, então, uma introdução a todo esse contexto, a esse conflito que estamos tendo que, infelizmente, visualizar envolvendo a Ucrânia e a Rússia, a gente pode entrar em possíveis sanções que poderão ocorrer futuramente, que, inclusive, o Biden indicou recentemente, que falaremos já, já, inclusive, sobre esse discurso que foi feito à União. Uma coisa que é importante de ressaltar, e eu deixo a minha opinião para vocês, depois de falar toda essa introdução envolvendo esses países, é o seguinte, essa guerra atual, essa guerra da Ucrânia, é uma guerra que, sim, foi iniciada pela Rússia, que a invasão foi feita pela Rússia, mas é uma guerra que foi provocada pelos Estados Unidos e pela OTAN. Inclusive, os próprios americanos, emissoras locais, a imprensa tem metido pau aí no Biden por conta das suas últimas atitudes envolvendo todo esse conflito, que não concordam com o seu posicionamento, e a insatisfação dos americanos em meio a esse governo do Biden só cresce, a gente tem visto aí nas últimas pesquisas sendo realizadas no país. Mas agora entrando nas sanções, a Rússia vem sofrendo diversas sanções no mundo inteiro, como uma forma de tentar isolar e prejudicar o país de diversas formas econômicas, e o Biden, presidente americano, indicou que pode proibir o petróleo e o gás da Rússia. A Rússia é hoje um dos principais exportadores de petróleo, e o principal exportador de gás natural para a Europa, e eles estão tentando tramar alguma coisa para fazer com que a Rússia não seja mais um dos principais exportadores de petróleo, e consequente também de gás natural. Afinal, com toda essa tensão de guerra, o preço do barril de petróleo vem subindo, o preço do gás natural também vem subindo, o que de certa forma tem beneficiado a Rússia economicamente, como a gente comentou, é um dos principais países exportadores desses ativos. E agora entrando nesse discurso que foi feito pelo presidente americano Joe Biden nessa última terça-feira, dia 1º de março, que é um discurso muito conhecido, realizado uma vez ao ano pelo presidente do país, conhecido como State of the Union. Basicamente, o presidente vem comentar a respeito de problemas que a população tem enfrentado, quais são as possíveis soluções para esse problema, o que o país tem feito, enfim, basicamente um resumo geral de conflitos e problemas que a nação tem vivido, e os pontos principais desse discurso são cinco, e eu trouxe para vocês quais são eles. Basicamente, o que a gente precisa focar aqui nesse vídeo de hoje em relação ao que eles estão fazendo, qual é a relação dos Estados Unidos com todo esse conflito envolvendo Rússia, Ucrânia e OTAN, qual é o papel dos Estados Unidos, o que eles têm ajudado a Ucrânia em termos econômicos para essa guerra, e ele comenta como eles têm ajudado, o que eles pretendem fazer, qual é a participação dos Estados Unidos em tudo isso, quais são as próximas sanções que eles pretendem atribuir à Rússia, e etc. Isso a gente já comentou. Eles comentam também a respeito da batalha contra a inflação do país, que é, inclusive, a maior nos últimos 40 anos, nas últimas quatro décadas. Então, ele realmente comenta que o interesse dele, e não só dele, como também de toda a nação americana, é com que tenha uma queda nos altos preços. Então, os cidadãos americanos têm sofrido bastante com o aumento do petróleo, o aumento da gasolina, o aumento dos preços de tudo no país, muito por conta dessa alta inflação, desses estímulos acentuados que foram feitos em períodos de pandemia, para você tentar manter a economia de forma aquecida, que agora, é claro, a gente está visando as consequências. Então, como uma forma de controlar tudo isso, muito possivelmente já teremos um aumento na taxa básica de juros americana, a partir do dia 15 e 16 de março, a próxima reunião do FED, o mercado já precifica esse aumento em 0,25 pontos percentuais, inclusive, é o próximo tema que falaremos sobre esse vídeo, onde eu, particularmente, não acredito que teremos uma elevação de uma forma um pouco mais radical. Há poucas semanas atrás, estávamos vendo alguns presidentes do FED, o presidente do FED de St. Louis, tendo uma visão um pouco mais radical em relação a esse aumento da taxa de juros, mas, pelo que parece, os demais participantes dessa reunião do FED parecem estar prezando por uma coisa mais natural, por uma coisa menos radical. O que o FED geralmente faz em elevação de taxa de juros é aumentar em 0,25 pontos, e é muito provavelmente o que eles farão também nessa reunião do próximo dia 15. Outros pontos abordados aqui não são tão interessantes para esse vídeo, mas eles falam da vida após o Covid, você trazer fundos para a polícia americana, enfim. Nesses temas não vamos entrar durante esse vídeo, mas você pode encontrar o link dessa matéria logo aqui abaixo na descrição, e aí é bem fácil, a matéria consta em inglês, mas você pode traduzi-la para português, fica bem fácil a compreensão. Então, logo aqui abaixo na descrição, você encontra o link para essa matéria. E entrando aqui agora nesse site que eu sempre trago para vocês, que é o Countdown to FOMC, basicamente essa reunião que teremos daqui aproximadamente 13 dias no dia 15 de março, 15 e 16 de março, envolvendo uma possível elevação na taxa básica de juros americana, onde o que já traz para a gente aqui esse monitor da probabilidade do aumento já é de quase de 100%, 99,8% de que teremos um aumento sim na taxa de juros americana, e que muito provavelmente será para 0,25. Então, é um aumento bem conhecido já pelos americanos, que é um aumento que não sai dos padrões, o que realmente pode impactar o mercado é se tivermos um aumento fora do esperado, ou seja, aumento em meio ponto percentual, o que não é algo que o mercado está esperando. Então, de certa forma, se isso ocorrer, aí sim teremos um impacto mais acentuado, principalmente em ativos de risco, ativos mais voláteis, e é claro, as criptomoedas tendem a sofrer bastante com isso, caso o aumento seja feito de uma forma mais radical, o que, como comentamos, não é esperado. A gente tem aqui a próxima reunião no dia 16, o que já é aguardado esse aumento para 0,25. A próxima reunião é no dia 4 de maio, teremos aqui também já um monitor dizendo que teremos um aumento para 0,50, então, possivelmente, já um aumento em março, outro aumento em maio, e já no dia 15 de junho, que seria a outra reunião, mostra para a gente que também teríamos já um terceiro aumento em seguida, com 62% de probabilidade de mais um aumento, ou seja, três aumentos seguidos aí na taxa básica de juros americana. Aqui na reunião de julho, também aponta para a gente um novo aumento de mais de 55% de chance, mas ainda é cedo para falar realmente o que o Fed vai decidir em relação a essa elevação de juros americana. Realmente temos que aguardar os próximos capítulos, mas com certeza esse aumento de uma forma acelerada tende sim a impactar o mercado das criptomoedas e claro, o mercado de renda variável no geral tende todo a ser impactado com essa elevação de uma forma acelerada dos juros americanos. E nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, estamos vendo uma queda moderada no mercado das criptomoedas, Bitcoin perdendo cerca de 3,53% do seu preço, Ethereum 4%, alguns ativos que valorizaram bastante nos últimos dias como Terra Luna, Solana, Cardano, Avalanche, tendo perdas um pouco mais acentuadas do que o principal ativo do mercado e como eu comentei com vocês, os próximos dias não são tão favoráveis assim para ativos de renda variável, ativos de risco como as criptomoedas, muito por conta dessa reunião que teremos, onde teremos uma elevação na taxa de juros que já é meio que precificada pelo mercado em 0,25%, mas caso ocorra fora do aguardado, tendo uma elevação ainda maior, podemos sim ter um impacto mais acentuado no mercado das criptomoedas e no mercado de renda variável como anteriormente comentamos. Temos alguns índices importantes para sair como o CPI americano, o Consumer Price Index, basicamente para a gente identificar qual foi o índice de inflação no mês de fevereiro nos Estados Unidos, temos o payroll também que será divulgado nos próximos dias em relação ao desemprego americano, como está o pleno emprego, se temos um pleno emprego nos Estados Unidos, que são geralmente informações, são índices que geralmente impactam na decisão do Fed de um possível aumento mais acentuado ou não da taxa de juros. Então, no momento atual, o cenário macroeconômico segue de uma forma não muito favorável, muito por conta dessa tensão de uma guerra, por mais que os países como Rússia tenham adotado Bitcoin como uma forma de tentar se privar da inflação do dinheiro rublo do país, basicamente a perda de valor desse dinheiro em meio a toda essa crise, como também a Ucrânia aceitando doações em criptoativos, o que naturalmente tende a fortalecer o Bitcoin e demais ativos do mercado. Mesmo em meio a todos esses fatores positivos, o cenário macroeconômico segue de uma forma não tão favorável para esses ativos de risco, por conta de toda a tensão de uma guerra e, claro, toda essa tensão de elevação na taxa de juros americana, que poderá ser feita de uma forma mais acelerada do que o normal nos próximos meses tendo aumentos contínuos, o que naturalmente, como a gente comentou, tende a impactar esse mercado. Eu vou me despedindo por aqui, peço encarecidamente o seu like nesse vídeo, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal porque temos vídeos novos todos os dias e eu encontro vocês no nosso próximo episódio.